Vou contar a história De um certo homem que sempre trabalhou No mar Ele adorava a sua família Fazia tudo para os alegrar Como seu amar E um certo dia tudo acabou Sem um adeus sua vida deixou No rio Douro E as águas do Douro Passem-me recordar As águas do Douro Águas do Douro Passem-me recordar Esse homem morreu Amar E esse homem morreu Amar Sempre pronto para ajudar Amar Um homem amigo para desabafar Amar Era esse homem E as águas do Douro Águas do Douro Passem-me recordar E as águas do Douro Águas do Douro Passem-me recordar E as águas do Douro E assim vemos como a vida é injusta Mais uma alma levada sem ter culpa É que uma vida é injusta É que uma vida não se perde assim Com esse homem foi uma parte de mim E as águas do Douro Águas do Douro Passem-me recordar Que as águas do Douro Águas do Douro Passem-me recordar Que esse homem morreu Amar 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 Obrigado.